Sejam o Casey, nossa, você me desculpa Tisha, não, tadinho hein, ela não vai desculpar não, é que eu vou ser querendo Casey, mas sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo, e hoje iremos jogar nada mais nada menos que Roblox, e já no inicio do vídeo, está aparecendo na tela os ganhadores da brincadeira do like do vídeo passado, então parabéns por você ter ganho a Casey, parabéns, e a brincadeira do like desse vídeo é que vocês tem que dar like antes de eu dar um peteleco na Tisha, Que papo é esse, Willis? Ok, Cinticha, é só peteleco, não vai doer não, tá? Quem conseguir dar like antes de eu dar um peteleco na Tisha, comente, eu ganhei, então vamos lá, hein, ó, ó, vou dar o peteleco, que é isso, ó, dá like, dá like, dá like, ó, cadê o like, cadê o like, ó, ó, vou dar o peteleco, e ponto. Nossa, me perdoa, Tisha, que é isso, hein, Tisha, me perdoa. Vocês viram isso? Ela pulou, ela me... Que é isso, hein, Tisha? Nossa, doeu demais. Que é isso, hein, Tisha, me machucou, tá? E quem disse que isso é problema meu? E se você deu like antes de eu dar um peteleco na Tisha, comente, eu ganhei, que você irá aparecer no próximo vídeo. E eu tenho uma notícia importante pra vocês antes de eu iniciar o vídeo, apesar que eu já iniciei o vídeo, né, mas vocês entenderam antes de eu jogar. Se inscreva no canal, clica nesse botãozinho vermelho inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, que é isso, hein, ativa o sininho, e dá like no vídeo, que é isso, ó, link no vídeo, hein, ajuda bastante, por favor, dá like no case, like, link no vídeo, e se inscreva, e ativa o sininho. Vou colocar o fone antes que eu esqueça. Nossa, doeu, hein, nossa, doeu de verdade. Como você é burro. Ok, sem burro é você. E hoje estamos aqui no Roblox para eu jogar de filhote de cavalo. Estamos de filhotinho de cavalo, mas, pelo visto, estamos abandonados aqui. De novo, né, meus pais vivem e me abandonam, case, hein, parem de me abandonar, hein, case, hein, mas eu estou aqui abandonado e sozinho nessa imensa floresta. E temos que tomar cuidado, porque nessa floresta tem gaviões. Os gaviões, acredite se quiser, os gaviões daqui do Roblox conseguem me levar voando para o céu e me caçar, então tem que tomar cuidado. Tem onça, tem urso, tem muitas outras criaturas perigosas, mas eu não tenho medo, não, eu vou enfrentá-la todas. Mentira, eu estou com medo, é, estou com medo. Cagão sem exceção. Que isso, gente, isso é o cagão, não, case, hein, isso é o cagão, não, eu acho. Então vamos seguir no nosso caminho aqui, que a gente precisa achar alimento o quanto antes. A gente tem que achar árvores de maçã, aqui por aqui tem árvores de maçã em algum lugar, a gente precisa achar árvores de maçã para a gente se alimentar, que a gente está com muita fome. Alimento, case, alimento, estou com fome, tomara que eu ache alimento logo. Opa, opa, tem um cavalo ali na frente, tem um cavalo na frente, olá, vai, vem cá, opa, cavalinho, olá, 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 cuida de mim, você cuida de mim, case, hein. Olha, esse cavalo aqui não é adulto ainda, esse cavalo que está aqui na minha frente, ele ainda, ele é meio adulto só. Aquele cavalo sumiu, cavalo, apareça, ele sumiu, cadê ele? Agora eu estou sozinho. Opa, eu ouvi ele me chamando, eu ouvi ele me chamando, ele está aqui em algum lugar, cadê? Cadê, cadê, cadê? Eu ouvi ele me chamando, está aqui em algum lugar, eu estou ouvindo ele me chamando, mas cadê? Deixa eu gritar para me ouvir, eu estou aqui, está me escutando? É, estou abandonado de novo. E você para de rir, Tish, você está rindo porque eu fui abandonado? Para, para de rir. Para, ela fica rindo quando eu sou abandonado. Ai, nossa, nossa, que susto. Ai, que isso, o elefante quase me, o elefante quase me atacou. Nossa, que susto. Eu ainda sou um filhote. Opa, peraí, eu já posso crescer, deixa eu crescer. Aqui, ó, vou clicar em grow e eu vou crescer um pouco. Estou crescendo. E... Cresci. Eu nasci em cima da árvore, Tisha. É engraçado, agora você pode rir porque... Eu nasci em cima da árvore, qual é o sentido? A Tisha morre de dar risada com essas coisas, né, Tisha? Com certeza. Agora que eu evoluí, que é, né, que eu estou um pouco maior, eu evoluí e pareci em cima de uma árvore. Que isso, hein? Eu estou... Eu estou em cima de uma árvore. Que é cada coisa, né? Eu estou em cima da... Que isso, árvore? Estou em cima da árvore. Como que eu desço daqui? Eu tenho que descer da... Ai, tomara que eu sobre... Ai! Desce devagarzinho. Sobrevivei. Precisamos achar água. Eu estou com sede e fome. Precisamos achar água e comida, né? Mas temos que tomar cuidado. Vocês viram que o elefante quase me atacou? Aquele elefante é do mal. Olha aqui, que bichinho que é esse? Olá, bichinho. Tudo bem com você, bichinho? Bichinho, bichinho minutinho, hein? Comentei. Qual que é o nome desse bicho aqui? Que eu não sei não. É um peru? Não, peru. Que bicho que é esse? Comentei. Que bicho que é esse aqui? Que eu não sei. Eu esqueci. Opa, achei água. Vamos beber um pouquinho de água. Vamos beber um pouquinho de... O elefante está dentro da água brigando com alguém, olha. Olha aqui o filhotinho de jacaré aqui, ó. E aí, filhotinho de jacaré? Tudo bem com você, filhotinho? Ele vai me atacar, né? É você daqui que esse filhotinho de jacaré vai me atacar. O elefante está dentro da água atacando tudo. Que é esse elefante? Olha, tem golfinho. Nossa, o elefante está batendo no golfinho. Que é esse elefante? Nossa. O elefante matou o golfinho. Esse elefante é do mal? Ele mata todo mundo, hein? Que é esse elefante? Olha isso. Esse elefante não é do bem, não. Que é isso, hein? Vou dar uma cabeçada ali. Toma. Tome, elefante nojento. Opa, tem uma pessoa aqui. É uma pessoa. Olá, pessoa. Toma. Também nojento. Aí, a pessoa quer me pegar. Socorro, é brincadeira. Olha o elefante. O elefante quer pegar a pessoa. Vai, elefante. Pega a pessoa. Não, o elefante quer pegar os cavalos. Que é isso, elefante? Não é para pegar os cavalos. O cavalo é bonito, né? Você acha que o elefante tem que caçar os cavalos, Ticha? Com certeza. Que é isso, hein? Esse é o elefante assassino. Todo mundo comentem. Elefante do mal. Porque esse elefante do mal, ele está atacando todo mundo. Elefante do mal. Eu vou dar uma cabeçada nele. Eu vou dar uma cabeçada nele. Olha, olha, olha. Toma, elefante. Toma, elefante nojento. Ih, agora ele ficou bravo comigo. Corre. Ele está vindo atrás de mim. Corre, elefante. Ai, corre que o elefante está vindo atrás. O elefante caiu. Elefante era um pegadinho. Mas valeu a pena. Essa cabeçada foi para esse elefante aprender a não mexer com os outros. Mas agora eu estou com fome. Eu preciso comer e beber água. Aonde que tem alimento? Eu preciso de alimento. Eu tenho que tomar cuidado com esse elefante. Esse elefante é do mal. Vocês viram? Esse elefante não é língua do bem, não? Esse elefante fica caçando. Olha ele. Ele me viu. Olha ele. Olha o elefante. Olha o que é esse elefante? Elefante bonitinho. Não, para com esse elefante. Olha o elefante. O que é esse? Ah, elefante. Corre. Corre que o elefante está vindo atrás. Socorro. Ok, me ajuda. O elefante quer me caçar. Me ajuda aí, por favor. O elefante quer ver meu mal. O elefante quer meu mal. Vai, mano. Caça esse elefante. O elefante está com medo do elefante. Todo mundo tem medo desse elefante. Esse elefante é do mal. Esse elefante não é do bem, não. Que isso, elefante. Ah, eu preciso sair daqui. Eu vou embora. Esse elefante nojento não está deixando eu beber água. Eu tenho que montar uma estratégia para conseguir beber água sem ele me morder. Nossa, como que eu vou beber água sem aquele nojento me morder? Ticha, você tem alguma ideia de como eu posso beber água? Não. Eu já sabia que você não tinha ideia. Você é burra, né? Esse cara está me tirando. Eu tenho um plano. Um plano para conseguir beber água sem o elefante me morder. E falando nele, olha ali, ó. Olha, ele estava vindo atrás de mim. Ele pensa que eu não vi ele, né? Ah, eu te vi, seu nojento. Esse elefante não me deixa em paz. Nossa, a pessoa está caçando todo mundo. O que é isso, hein, mano? O mano está caçando todo mundo. Ô, mano, caça o elefante, o mano. Caça o elefante, o mano. Aquele elefante é nojento. Ah, eu vou aproveitar que o elefante não está aqui e vou beber água. Ah, ele bebendo um pouquinho de água aqui, mas tem que tomar cuidado com os bichos que estão dentro da água, né? Apesar que o elefante caçou todos os bichos que ficam na água. O elefante caçou todo mundo. Opa, o humano está brigando com o pássaro. Ô, mano, para de caçar os bichos, viu, mano? Sai daqui. Olha, que bichinho que é esse aqui? Que bicho que é esse aqui no chão? Olha, que bicho que é esse. Que bicho bonitinho. Nossa, o elefante está indo caçar um inocente. Ah, eu tenho que sair daqui. Corre, corre, corre. Esse elefante é nojento, né? Elefante é nojento. Esse é nojento, né? Eu estou com muita fome. Se eu não achar nada para comer, eu vou virar história. Eu preciso achar alguma coisa para comer rápido. Vocês acham que eu consigo achar alguma coisa para comer antes de eu ser caçado? Então comente aí se você acha que eu consigo. Nossa, ali na frente tem um bicho encalhado. É uma baleia? Olha, aqui na frente tem uma baleia. Nossa, essa baleia foi caçada. Tadinha da baleia, ô, baleia. Olha, a baleia foi caçada. Tadinha da baleia. Você está com dó da baleia também, Tisha? Não. A Tisha não tem dó de nada, né? Que isso, hein? Tadinha meus pêsames, baleia. Tadinha da baleia. Opa, será que eu consigo comer esse mato aqui? Será que eu consigo? Aí, consegui. Consegui. Consegui comida. É, eu não sabia que dava para comer. Opa, o que é isso aqui na frente? É um ninho? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Tem ovo aqui dentro. Que isso, hein, ô? Será que eu consigo pegar esse ovo? Ah, é, tem um ovo aqui dentro nesse negócio flutuante. É um ninho flutuante. O pássaro dono desse ninho deve ser um mago, né? Um pássaro mago. É um maga-pássaro. Ai, eu estou preso. Ai, esse ninho me capturou. Ai, eu estou preso. Ai, consegui escapar. Que esse ninho? Que esse ninho, nojento. Olha aqui, um crocodilo. Nossa, o crocodilo vai caçar o bichinho aqui, ó. Ô, crocodilo. Não caça esse bichinho, não. Olha o crocodilo não caçar, olha. Olha o crocodilo caçando. Ih, o crocodilo caçou, hein? Parabéns, crocodilo. Só não me morde. Se tu me morder, eu te dou uma coisada, viu, Casey? Se esse crocodilo me morder, ele vai ver, hein? Passado um tempo, eu já sou um cavalo completamente adulto. Eu já sou um cavalo adulto. Agora eu vou enfrentar aquele elefante nojento. Agora eu já sou adulto, né? Agora eu acho que eu consigo enfrentar aquele elefante. Opa, achei uma árvore com maçã. Pera aí, vou comer essa maçã antes de enfrentar, né? Pronto, já comi aquela maçã. Agora eu vou enfrentar aquele elefante. Ai, eu vou enfrentar aquele elefante. Ali o elefante ali, ó. Agora esse elefante vai ver. Ai, elefante nojento. Vem cá, velho, elefante. Você não quer caçar todo mundo? Vem, me enfrenta agora. Me enfrenta agora que tu vai ver. É, agora eu tô forte, elefante nojento. Agora eu tô grande. Você não quer me caçar antes? Vem agora, vem. Vem agora. Toma. Seu elefante nojento é nojento. Vem, elefante, você é nojento. Toma. Toma. Nossa, ele me deu 150 de dano. Aí, elefante, você tá fortinho, elefante. Que isso, hein? Elefante forte, eu vou embora. Nossa, em uma só, eu arrancou metade da minha vida. Esse elefante é forte demais. Eu tô indo embora. Eu não vou enfrentar aquele elefante não, né? Que elefante é forte, né? É forte demais. Agora eu tenho que achar alguma coisa pra me comer, né? Onde será que tem alimento por aqui? Eu preciso achar alimento. Mas eu não sei onde tem alimento. Onde será que vai ter alimento aqui? Alimentou. Não tem alimento por aqui. Eu preciso de alimento. Onde será que vai ter alimento? Ai. Ai. Nossa, uma cobra me mordeu. O que é isso, hein? Ai, uma cobra. Toma, sai daqui, cobra nojento. Ai, essa cobra me mordeu. Ai. Nossa. Eu tô perdendo muita vida. Ai, eu fui envenenado. Toma. 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 Pisei na cobra. Tô pisei na cobra. Pronto. Nossa, essa cobra verde me mordeu. Que, que, que? Ela me mordeu. Ai, eu tô perdendo vida. Não. Essa cobra tinha veneno. Ai, deixa eu deitar pra descansar. Ai, não, elefante. Ai. Ai, não, elefante. Eu tô envenenado. Não, não. Que cobra nojenta, hein? Eu tava ali do nada. Veio uma cobra e me mordeu. Vocês viram como a vida selvagem é perigosa? É muito perigosa a vida selvagem. Né, Ticha? A vida selvagem é perigosa? É perigosa demais. Mas você viu, Ticha? Aquela cobra nojenta apareceu do nada e me mordeu. E tu ri disso? Para de rir. Sempre que eu tenho azar, Ticha, fica rindo, né? Que é isso, hein, Ticha? E vocês nem tem ideia o que eu virei agora. Lembra aquela cobra nojenta que me mordeu? Então, eu virei uma cobra nojenta. Aqui, ó. Eu virei aquela cobra nojenta que me mordeu. Agora eu sou uma cobra nojenta também. Agora eu tenho veneno. Eu vou ir caçar alguma coisinha agora. Agora eu quero caçar alguém. Onde será que vai ter alguma coisa pra me caçar? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Ali, ó. Tem um elefante ali. Eu vou lá. Eu vou mordeu esse elefante nojento. Eu vim venenar ele. Aí ele tá correndo. Vem cá, elefante. Vem cá, você tem coragem. Elefante, ele tá com medo de mim. Vem cá, elefante. Você não me caçou aquela hora? Porque o veneno da cobra é muito forte. Se eu mordei esse elefante, ele não vai aguentar. É, elefante. Tá com medo, né? O elefante correu de mim. Vai lá. Foi embora. Elefante medroso, né, Ticha? Sim. E se vocês querem mais vídeo de Roblox e desse jogo, não se esqueçam de comentar e deixar o like. Comente e deixa o like. E eu tenho uma notícia importante pra vocês. Não se esqueçam de me seguir no meu Instagram. É arroba RichemBlogsOficial. E o meu Instagram estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Então me segue lá no Instagram, hein? Que isso? Me segue lá no Instagram. Mas, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha gostado. Se gostaram, curta, compartilhe. Repasse para os amigos. Se inscreva no caso, se não for inscrito. É, nós vamos falar. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho